Eu vou chamar a atenção de você que está assistindo agora o Jornal do Piauí para este caso de uma briga entre marido e mulher, que às vezes as pessoas subestimam, né? Dizem que briga de marido e mulher, bate boca, não tem desdobramento, não, cada um ninguém mete a colher, aquela coisa toda. Essa briga, essa, não é nova e terminou em tragédia, hein? Terminou em tragédia. A repórter Gorete Santos vai trazer detalhes pra nós aqui no Jornal do Piauí. Gorete Santos ao vivo. Boa tarde pra você, Gorete. Boa tarde, Jó, só você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Parece que na noite de ontem uma morte seria inevitável nessa residência na zona sul da capital. Os dois discutiam, a informação que se tem é essa, e Elane Chaves acabou matando o marido. A informação da polícia que esteve no local, a mulher foi presa em flagrante, mas alega legítima defesa. No casal, no local, inclusive, funcionava um matadouro clandestino de animais. Quem conta a história é o repórter Tiago Mello. O crime foi às 11 horas da noite em um abatedouro clandestino localizado na Rua E do Distrito Industrial, região do bairro Saci. O corpo da vítima, identificada apenas como Walter, estava justamente no local onde ele abatia os animais. O marchante levou uma perfuração de faca na lateral do abdômen e não resistiu. A autora do golpe foi a própria companheira, presa em flagrante pela polícia militar. Eles convivem em matrimônio desde 13, tem 13 anos juntos, eles, né? Então, nesses 13 anos, existiam brigas frequentes, né? Tanto a vizinhança como ela própria relatava que era agredida constantemente por ele. E ontem ele pegou uma barra de ferro e acertou, golpeou primeiro ela na cabeça e depois dela caída, estocou ela com uma furada, uma perfuração no abdômen. Ela caída, né? Ele pensou que acho que tinha levado ela a óbito. Ela foi e pegou uma faca quando ele saiu e aplicou apenas uma perfuração do lado esquerdo, que ele entrou logo em óbito. Depois de matar, a suspeita Elane Maria Chaves, de 33 anos, lavou o corpo do marido, assim como costumava fazer com os animais abatidos. Informações apuradas pela polícia junto a vizinhos dão conta que o casal costumava dormir em colchões nessa espécie de quartinho aqui ao lado do abatedouro. Eles conviviam há aproximadamente 13 anos e essa relação seria marcada por conflitos. Este vizinho escutou gritos de discussão do casal ontem, antes do acontecimento. Eles costumavam ter desentendimentos? Todo dia, todo dia. Todo dia, obrigado? Todo dia. Cachaça demais, dos dois. Ela saiu para pedir socorro, alguma coisa? Bem, após o acontecido, ela veio aqui no portão, pediu para a gente ir lá, a gente não foi, aí também, porque ninguém tem nada a ver, né? Aí, parou, só quando a polícia veio, meio que a gente conseguiu entrar. A faca e uma barra de ferro usadas pelos envolvidos foram apreendidas. Elane levou oito pontos no ferimento provocado pelo companheiro. Ela passou por avaliação de um neurologista antes de ser liberada para a condução à central de flagrantes, onde foi autuada por homicídio. O que foi autuada por homicídio?